O sacramento do matrimônio é o mais belo de todos os sacramentos da igreja, o sim que um dirá ao povo deve ser repleto de amor, mas o amor enquanto entrega total, entrega de vida, entrega das alegrias, entrega das esperanças, deve ser um sim honesto, deve ser um sim verdadeiro. Música 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 Eu, Nádia, recebo você, Fábio, por meu esporte. Ele prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossas vidas. E tudo que eu digo e tudo que eu digo, shows me que nós somos, que nós somos, que nós somos, que nós somos. Eu, Nádia, recebo você, Fábio, por meu esporte. Eu, Nádia, recebo você, Fábio, por meu esporte. Eu, Nádia, recebo você. 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 Eu, Nádia, recebo você.